E o protocolo da doutorada de facilidade que eu falei pra vocês no começo, sobre prevenção, ele contempla alguns pontos que podem nos ajudar. Então, o que que é isso? A gente vai colocar sempre como referência o DAL, que é o depressor do ângulo oral, tá? Então, bem na linha do DAL, um centímetro pra trás o primeiro ponto, mais um centímetro e meio pra trás o segundo ponto, mais um centímetro e meio pra trás o terceiro ponto, quase no ângulo da mandíbula, tá? Já na linha inferior, você vai pegar bem a referência do DAL e um ponto aqui, em torno de dois centímetros pra baixo da primeira linha, bem na borda da mandíbula, na parte interna, ó, tá? Então, bem na linha do DAL, ponto, um centímetro e meio, mais um ponto, um centímetro e meio, mais um ponto, tá? Três pontos aqui. Esse é um protocolo preventivo, que a gente vai pensar em usar em mulheres entre 35 e 40 anos, para não fortalecer esta parte aqui da inserção do platíssimo na borda da mandíbula. Por quê? Porque ele vai evidenciar falta de contorno e o bulldog. Então, quando a gente consegue prevenir isso, a gente dá uma subidinha no rosto da nossa paciente e é tudo o que os pacientes querem, tá? Tudo o que os pacientes querem. Então, o homem consegue disfarçar isso com mais facilidade, porque ele pode deixar uma barba, fazer um desenho de uma barba, fazendo um contorno falso aí na mandíbula. Mas a mulher tem dificuldade, porque a gente não usa barba, então precisa dar esse reforço da toxina aqui, essa prevenção, para diminuir a evidenciação do bulldog e para conseguir um contorno de mandíbula mais visível, sem ter que preencher, sem ter que fazer outras coisas. Estou falando só de um tratamento, né? Normalmente, precisa associar alguma coisa. Estou falando de um pontapé inicial, tá? E quando eu vou fazer uma abordagem do meu paciente para tratamento mesmo, não só prevenção, além dessa área de prevenção, eu preciso descer nas bandas platismais, os meus pontos equidistantes entre um centímetro e meio e dois centímetros, toda a banda platismal. Sem esquecer aqui da inserção inferior, para eu não provocar uma força nessa área, que vai ficar evidenciado quando a mulher usa um colar, um decote, não fica bonito. Ai, Camila, quantas unidades? Bom, a gente sabe que não existe uma receitinha de bolo, né, pessoal? Então, nós precisamos fazer análise facial do nosso paciente para determinar unidades, tá? Em torno de uma unidade até quatro unidades por ponto. Então, a gente precisa entender a força desse paciente, a força muscular desse paciente, para conseguir fazer um tratamento adequado. Então, a gente precisa entender a força do nosso paciente, a força muscular desse paciente, para conseguir fazer um tratamento adequado. Então, a gente precisa entender a força do nosso paciente, a força muscular desse paciente, para conseguir fazer um tratamento adequado.